A dica de hoje é sobre prisões. Você sabe a diferença de relaxamento de prisão e revogação de prisão? Você que vai fazer a segunda etapa da prova da UAB em penal e processo penal, fique atento. Relaxamento de prisão ocorre quando a prisão é ilegal. Revogação ocorre quando a prisão é desnecessária. De modo que o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, estabelece que o juiz deverá relaxar a prisão que for ilegal. A prisão ilegal é aquela que foi decretada em desconformidade com o que a lei determina. Por exemplo, decretar prisão preventiva de crime culposo. De modo que você pode pedir o relaxamento da prisão preventiva. A confusão ocorre porque na grande maioria das vezes, vocês vinculam relaxamento apenas ao flagrante. Mas o relaxamento pode acontecer com o flagrante, com a preventiva, com a temporária. Basta que ela seja ilegal. A revogação ocorre quando a prisão, embora tenha sido legal, ela tornou-se desnecessária no curso do processo. Se não há mais necessidade da prisão do réu, ela deve ser revogada. Cuidado, não faça confusão com isso. Fique atento na sua prova. Um abraço.